O DWZ, eu vejo direto no TikTok uns cortes da live de gringo andando pelas joias do Japão. Nesses cortes, vira e mexe, tem umas minas que chegam do nada pedindo pro cara transar com ela. Nunca entendi isso. Isso é normal de acontecer no Japão? Isso tem uma cara de golpe, kkkkk. É lógico que não é normal, né cara? Isso aí é sonho de otaku, né? Os caras acham que vai chegar no Japão e vai ter um monte de japa gostosa lá querendo dar pra eles. Não, tipo, tem esses bagulho de, tipo, as minas ficam na rua, tem um monte de, como é que é o nome? Aqueles girls' bar, né? Que é tipo um bar que você entra só pra trocar ideia com uma mina, tá ligado? É tipo um date assim, só que forjado, tá ligado? E aí essas minas às vezes elas ficam na rua chamando os caras pra entrar nos bagulho, tá ligado? Mas não é pra fazer sexo, tá ligado? É só pra tomar alguma coisa fingindo que tá saindo com a mina. Porque até esses bagulho de massagem, assim, às vezes é as próprias minas que ficam na rua mesmo chamando pra massagem. Mas na maior parte das vezes nem é, mano. Às vezes ficam os caras chamando pra massagem, tá ligado? Não que eles vão fazer a massagem, mas eles ficam captando os clientes na rua, tá ligado? Caralho, cara. Que mundo, né, cara? Eu ia pensar que, caralho, tá existindo nesse mesmo momento que a gente tá aqui, tá lá existindo. Não tem alguém nesse momento nem recebendo uma massagem. Se bem que agora é muito cedo lá, né? Ah, é verdade. Daí, pô, a mão não tem hora. Não tem hora. Ah, já deu, já deu. Desculpa, desculpa. O Such Guy mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Janzão, foi eu quem te apresentei o Baca no chat da NV99. Numa live do O'Hara, hein? Salve, Baca. No Brasil, pra buscar os anões de contrabando, para com isso, cara. Já te avisei antes. Se cuida. Porra essa, cara. Ah, eu tenho uns... Eu não sei se pode falar aqui, tá ligado? Tem uns esquemas aí, né, de contrabando de anão. Uns bagulho aí. Caralho. É. Não, mas assim, é só de ver. É, zera, zera, zera. É, não sei, vai saber, né? Aqui é um público mais variado, tem que ter uma cuidado. Às vezes os caras que eu tô contrabando de anão é foda. Tá ligado? Mas não foi tu que me apresentou, não. Foi o Joelho. Eu vou deixar esse crédito pro Joelho, que ele foi o que infusivamente me mandou alguns vídeos, assim, que eu gostaria e tal. Então valeu aí, Joelho. Beijo no Joelho. Pô, você faz, fazia umas músicas, não fazia? É, fiz uns rapzinhos aí de brincadeira, só, mas coisa do passado. Nunca mais poema? Ah, no momento, não. Eu vivo no momento, tá ligado? Ficou bem claro aqui. Só pra deixar mais... Não, não, tô zoando. Mas eu gosto dela, mas é só de zoeira. Pô, que pena. Quer dizer, que pena não. Espero que em algum momento volte a ter isso na sua vida, cara. Porque eu acho legal, eu acho maneiro. Você não sabia dessa, né? Então, esse maluco aí, poeteiro. É, de todas as formas possíveis. Entendi. Pô, Baca, obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente, cara. Obrigado. Por mais desconfortável que tenha sido pra você... Não, não. Você queria muito estar em casa, né? Não, não. Desculpa te convidar, cara. Eu que tava tentando deixar você desconfortável o tempo todo. Desculpa aí. Não conseguiu, cara. Não deu, né? Não conseguiu, cara. Pô, mas obrigado. Como é que os caras que tão só ouvindo a gente te encontram na internet? Nas redes sociais. É, mais YouTube, Baca Gaidin. E Instagram, arroba BK Gaidin. E na Twitch, Baca Gaidin Live. G-A-I-J-I-N. Isso, Gaidinha. G-A-I-J-I-N. Significa estrangeiro idiota. Isso, isso, perfeito. Bom, se ele for pra Holanda, é só traduzir. Estrangeiro idiota pra Holanda, é isso. Mas não é tão legal. Será? Você sabe como é? Ah, não sei, não. Como é que estrangeiro idiota na língua que os caras falam na Holanda? Qual que é a língua? Verdade. Qual que é a língua que fala na Holanda? É o holandês? É o holandês, né, mano? Acho que é. Existe o holandês? É o holandês? Ah, beleza. Caralho, né? A gente é muito burro, mano. Às vezes é... A gente se pega nesses questionamentos... Não sei se é questão de ser burro, não, irmão. Claro que é. É bobo isso. Tem umas paradas que... Assim, pra que você vai ocupar espaço no teu cérebro com esse tipo de informação? Esse tipo de fala é fala de burro. Pode ser mesmo. Porque, porra... É porque eu deliberadamente não quero saber algumas coisas. Já assistiu Dr. Stone? Não. O cara lá, o cientista que recria... Ele aprendeu tudo, fez de tudo. E ele salvou o mundo por causa disso. É a humanidade. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu tu também, Vitão. P... Fala, bota, bota. Eu não sei falar essa forma, mas eu vou passar aqui. Vai. Idiota Boutlander. Porra, muito demais. Bata de novo. Idiota Boutlander. Boutlander. Idiota Boutlander. Parece Idiot Outlander. Parece. Que isso. Ou seja, parece inglês. Não é tão legal quanto o Bacagaijin. Você ganhou dessa vez, porra. Que percepção, hein? Que percepção. Amém.